Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar hoje sobre um assunto muito especial, muito importante para você aí que está prestando concurso e para aquelas pessoas que querem se atualizar, correto? Hoje nós vamos falar sobre atualidades do mercado financeiro. E para você que está estudando para um concurso, isso é muito importante, certo? Atualidades do mercado financeiro falam sobre o que acontece no momento, exatamente neste momento do nosso mercado financeiro. Então para você aí que está se preparando para um concurso, nos últimos dois anos, de dois anos para cá, essa matéria tem caído bastante e tem pegado muita gente aí de calça curta nas provas de concurso, tá? A gente vai dar um apanhado geral do que está acontecendo neste momento, mas é muito importante você aí que está em casa também aproveitar esta oportunidade para ir sempre lendo os jornais, assistindo também as televisões, os telejornais aí, sobre o mercado financeiro ou sites nas internets, aí os portais da internet também é muito importante para se manter atualizado, certo? Já que nós estamos falando de atualidades do mercado financeiro, vocês têm que estar atualizados, correto? Então, sempre que possível, acompanhe aí na internet os assuntos que estão acontecendo no mercado financeiro. Recomendo que vocês façam isso diariamente ou semanalmente. Por que diariamente? Diariamente as coisas acontecem no nosso país e ela é uma mudança muito drástica. Então para você que está estudando para o concurso, que já estudou as matérias aí básicas que tem aí de conhecimentos bancários, aproveite na última semana de prova ou nas últimas semanas, nos últimos meses aí do seu estudo, aproveite para estudar as atualidades do mercado financeiro. O mercado financeiro é uma coisa muito dinâmica, há uma mudança muito rápida, as coisas acontecem assim ó, de um dia para a noite. Então, é muito importante vocês estarem sempre antenados aos acontecimentos, certo? Eu vou passar para vocês um briefing do que está acontecendo, como eu disse para vocês aqui nesse momento, mas eu quero que vocês entendam principalmente o seguinte, Os temas principais, que a gente vai chamar assim de consórcio, os nossos itens a serem abordados, eles sempre vão ser os mesmos. O que pode acontecer é mudar algumas informações, atualizações, por exemplo, uma taxa de juros selic, ela aumentar ou diminuir ou manter a mesma taxa selic. Então sempre fique atento a isso, porque você tem que estar esperto, que você tem que ter conhecimento sobre a taxa de juros, tem que ter entendimento sobre o PIB, você tem que ter entendimento sobre a taxa de câmbio e etc, correto? É muito importante também a gente saber quais são os movimentos atuais que o governo tem tomado. Nós vamos falar sobre o mercado interno do Brasil e também do mercado externo. Então é muito importante vocês gravarem aí na sua memória quais são os tópicos que a gente vai discutir aqui, certo? Vai passar para vocês. E o mais importante, gente, vocês têm que estar bem atento de que muitos assuntos que a gente pode tratar no vídeo, vocês aí depois vão dar uma olhadinha aí na internet, isso pode ter uma atualização. Isso é muito importante que vocês estejam, porque provavelmente no dia do concurso aí que vocês podem prestar, pode haver algumas mudanças e vocês precisam estar atentos a essas mudanças, correto? Falando um pouquinho sobre o mercado financeiro, a gente pode dizer para vocês o seguinte, o mercado financeiro hoje em dia, ele sofre muito com várias mudanças que o governo, falando do mercado interno, com várias mudanças que o governo estabelece a fim de buscar uma metodologia ou um ajuste, certo? Nesse momento, principalmente, de ajuste. Então, sempre há ações do governo federal em âmbito de ajustar essas coisas. Nós vamos dar agora, a partir desse momento, vamos fazer uma introdução, depois nós vamos mostrar algumas coisas que ultimamente o governo tem ajustado, que tem sofrido e que matérias tem que sair na internet. Porque se a gente for falar um pouquinho aqui sobre o mercado financeiro todo, a gente vai estar voltando muito e não há necessidade. O que vocês precisam entender é o seguinte, o mercado financeiro tem uma base do sistema financeiro nacional, que a gente vai mostrar no quadro ali, e aí a gente já vai diretamente para os assuntos atuais, certo? Ok? Vamos começar falando um pouquinho sobre o sistema financeiro nacional. Isso aqui é um plano básico, já deixei pronto aqui para falar para vocês, que a gente já discutiu isso anteriormente na nossa matéria de conhecimentos bancários. Para você que já assistiu a nossa aula, você já tem um conhecimento muito grande sobre os conhecimentos bancários. E agora para você aí que está estudando atualidades do mercado financeiro, é só para a gente ter uma ideia, um entendimento básico, certo? Assim, bem simples, sobre esse organograma do sistema financeiro. Só para a gente relembrar alguns assuntos, mas o nosso foco hoje é sobre falar sobre os assuntos que estão aí na mídia, gente. Quando você abre um jornal aí na sua casa, quando você recebe de manhã aquele jornal que você abre de papel, que assuntos que tem no mercado hoje, quando você abre a sua internet, nos portais da internet, que assuntos que são foco no mercado financeiro, para você que assiste um telejornal aí na sua casa, que assuntos que ficam basicamente fundamentados na nossa época desse ano aqui, que a gente está vivendo neste momento, correto? Só para a gente ter uma base aqui, para o pessoal entender se não é financeiro nacional. CMN, Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo. Depois vem os órgãos supervisores, que é o Bacen, CVM, SUSEP e Previc, certo? Vem os órgãos operacionais, que são aqueles que fazem as operações, que fazem as intermediações. E tem os órgãos especiais, Banco do Brasil, Caixa de Câmara Federal e BNDES. Se tudo isso daqui, trabalha o Sistema Financeiro Nacional, que faz aquele conglomerado todo do Sistema Financeiro, onde as operações, os desenvolvimentos, os planejamentos, é baseado no Sistema Financeiro. O governo federal usa as suas ferramentas de plano de governo, para poder, juntamente com esses órgãos normativos e operacionais, a desenvolver todo o mecanismo do Sistema Financeiro Nacional, correto? Gente, a base de tudo, lembre-se dessa frase, a base de tudo é manter o sistema, que ele consiga ter uma liquidez, liquidez do quê? É você estar ali, tendo o seu dinheiro todo dia, comprando e vendendo, certo? Para que o sistema seja líquido e, principalmente, ele seja homogêneo, certo? Seja assim, gradativo, seja uma coisa assim mais linear, que não haja altos e baixos. Essa ideia, esse contexto, nós vamos começar a falar agora, então, do mercado financeiro das suas atualidades, certo? Em primeiro momento, nós vamos falar aqui no assunto que a gente escuta praticamente todos os dias, tá? Aumento da taxa de juros. Isso aí, ultimamente, tem sido o assunto do momento, correto? Então, vamos falar um pouquinho sobre o taxa de juros aí, que assuntos que tem falado. Eu tirei essas informações aqui para a gente discutir um pouquinho. Então, vamos falar desse texto e vamos discutir um pouquinho sobre ele. Os juros básicos no Brasil tiveram uma alta indo de R$ 13,75 para R$ 14,25 ao ano. Juros básicos no Brasil, gente, aqui, ó, que a gente está dizendo que é os juros básicos no Brasil, que é a taxa Selic, certo? Eu quero passar um C, Selic. Taxa Selic, taxa básica de juros, certo? E os aumentos não param por aí, pois até esta semana poderá ser anunciado mais um aumento de, pelo menos, mais meio ponto percentual, conforme informou o COPOM, que é o Comitê de Política Monetária Nacional. Então, para você que estudou com a gente aí, conhecimentos bancários, você já tem ideia do que é o COPOM, já tem ideia do que é a taxa básica de juros. Então, só para vocês entenderem, estamos em franco crescimento de taxa básica de juros. A taxa básica de juros, taxa Selic, serve principalmente para poder controlar a inflação, controlar a taxa de câmbio, certo? Se há um aumento muito grande de taxa de câmbio, um aumento muito grande da inflação, o governo federal usa a taxa básica de juros para poder controlar essa, para conseguir tentar reduzir isso aos patamares. Então, se a tendência é de alta, é porque ou a taxa de câmbio ou a taxa de inflação estão muito altas, ele precisa aumentar mais para poder diminuir o consumo, certo? E controlar a taxa de câmbio. Só um detalhe aqui muito importante, já foram sete elevações na taxa Selic, fazendo com que ela atinja seu maior patamar desde julho de 2006. Olha só, hein? Sete elevações consecutivas, chegando a... quando chegou a 14,75 ao ano. Se o Copom anunciar na próxima semana um aumento da taxa básica de juros de 0,5%, que ficará igual, ela vai igualar a essa taxa de 2006. Olha só que interessante, hein? Se for anunciado esse meio ponto percentual a mais, vai igualar desde 2006, praticamente aí nove anos, né? Porque nós estamos em 2015, nove anos aí de que não havia esse aumento, vai aumentar agora, né? O Copom, além de anunciar que os juros básicos da economia ainda podem subir mais um pouco nesta semana, também informou que este deverá ser o cenário para os próximos meses, não havendo nenhuma perspectiva de redução dos juros básicos, pelo menos até o próximo ano. Olha só que importante essa informação, pessoal. Nós estamos em 2015, nós temos a previsão de alta, que em alguns casos o pessoal aí, algumas equipes econômicas ou economistas chamam de viés de alta, e a previsão que o Copom diz aqui é que provavelmente essa taxa de juros não haja redução. Ela deve se manter ou até aumentar. Então, professor, você chega para mim e fala, bom, o que é isso importante para mim na minha prova de concurso? Nesse contexto, nesse texto aqui, podem-se haver inúmeras questões, inúmeras. Quando você faz uma prova de concurso, você precisa entender o seguinte, esta informação aqui, é uma das informações aqui neste nosso slide, uma das mais importantes. Porque aqui a gente diz o seguinte, há uma ideia do Copom anunciar essa alta de juros de meio ponto percentual nas próximas semanas, e que a perspectiva é que não irá reduzir. Certo, gente? Quando você pega uma prova de concurso, que você verifica nela na atualidade do mercado financeiro, que você tem lá uma questão, o Copom anunciou alta de juros para os próximos meses. Essa taxa de juros, ela tem viés de alta ou de baixa? Viés de alta. Quando o Copom anuncia uma taxa de juros com viés de alta, no próximo mês, ela irá subir e irá ficar igual ou irá reduzir? No atual conjuntura do governo federal, qual que é a tendência de situação da taxa básica de juros? Aqui estão todas as respostas para estes questionamentos. É muito importante entender qual é a situação do mercado no momento, quando a gente for fazer a nossa prova de concurso. Quando se falar de taxa selic, taxa básica de juros, é a mesma coisa. Entendo que isso é muito importante. Nós temos que ter entendimento de qual é a situação hoje do nosso mercado. Perfeito? Para concluir, para o comitê, a manutenção da taxa básica de juros nesse patamar, por um período prolongado, é necessário para que, até o final de 2016, a inflação possa ser decretada como totalmente controlada. Então, está aqui uma das respostas que eu comentei com você. O intuito deles é controlar a inflação. Outra pergunta de prova. Qual é o intuito de manter a taxa básica de juros no patamar de 14,25 ou 14,75? Está aqui a resposta, gente. Controlar a inflação. Cadê a inflação? Inflação. Certo, gente? O objetivo, um deles, e um dos objetivos principais de manter uma taxa básica de juros tão alta, é essa. Entendam isso. Entendam o conceito. Porque números, 14,25, 14,75, é legal saber? Legal. Mas por que que é esse número? Por que que o copom está com o viés de alta? Está aumentando a taxa de juros? Está aqui, para controlar. Controlar, gente. Mudei a tela, né? Vou voltar. Pronto, voltei. Para controlar a inflação. Isso é muito importante para vocês saberem, gente. Certo? Então, quando... Aqui, vamos, cadê? Aqui, ó. Aumento da taxa de juros. Quando se fala em aumento de taxa de juros, se fala em controle da inflação. Certo? Estamos com a inflação muito alta. Estamos com a inflação muito alta. Temos que controlar a inflação. Fazendo o quê? Um dos métodos é aumentar a taxa de juros. Com isso, tendo que conviver com uma taxa alta de juros, o Banco Central vem tendo muito trabalho para conseguir controlar o crédito e também o consumo. No intuito de conseguir segurar a inflação, que este ano tem mostrado como uma das mais difíceis de ser controladas. Está aqui a resposta da pergunta sobre a inflação. Por que se tem inflação, gente? Porque há tomada de crédito e há um aumento no consumo. Quando se toma-se muito crédito e se consome muito, a inflação sobe, pessoal. Certo? O lado ruim de toda essa história é que o aumento de juros no país registra um baixo nível de atividade econômica, assim como poderá aumentar o número de demissões. Isso também é muito importante. Se você tem uma retração da economia, o aumento de desemprego é muito grande. Há uma grande tendência. Então, aqui já tem um outro assunto que a gente colocou meio subjulgado aqui no meio, que é o seguinte. Se você tem uma retração da economia, se você tem um aumento de taxa de juros, a economia começa a perder força. Há um aumento de desemprego. Isso é fato. As empresas começam a não vender mais o que vendiam antigamente ou algum período atrás. Não precisa nem ser antigamente, alguns meses ou que nem o ano anterior. Precisa controlar as despesas. As despesas estão muito altas. O custo do dinheiro está muito alto. Para reduzir as despesas, faz o que? Elimina esse posto de trabalho. Há uma demissão. A gente vê notícia aí direto do mercado automobilístico, que as vendas de automóveis estão paradas, que as fábricas estão com os pátios lotados. E eles fazem o que? Dão as férias coletivas para não que haja demissão. O governo vai lá e faz um plano de ação para conter essas demissões. Então, gente, isso tudo faz parte de um contexto mercadológico, onde o mercado financeiro trabalha junto para apoiar e também para atrapalhar. Se há uma febre, um movimento assim diferente, que há um descontrole no mercado externo que influencia o mercado interno, isso atrapalha os planos do governo, que fazem com que ele tenha que tomar medidas que sejam um pouco ou até extremamente corretivas. E essas correções acabam impactando muito em situações desagradáveis, como é o aumento de taça de juros, como é o aumento do dólar. Isso tudo para controlar a inflação, porque se a inflação chegar em um patamar assim inaceitável, vai chegar em uma situação que era antigamente. Hoje você sai para comprar um pãozinho de casa com 5 reais, um saquinho de pão, você vai ter que sair com 10, com 20, com 30, aí vai ficar inviável. A poder de compra das pessoas ficou inviável, e por isso que há necessidade de controlar a inflação, certo? Para os economistas mais experientes, os juros deverão chegar ao fim do ano de 2015, 14,25 ao ano. E já a partir do início do próximo ano, deverão começar a cair lentamente, até mesmo para que o mercado possa ser analisado com mais calma e vá adaptando os juros mais baixos, sem nenhuma surpresa, que venha a comprometer novamente o controle da inflação. Então, é isso aí, primeiro ponto básico, tem que haver o controle da inflação, certo? No primeiro trimestre desse ano, o PIB encolheu 0,2 e o desemprego de junho avançou para 6,9%. Os juros altos atrapalham novos investimentos, e este quadro poderá agravar ainda mais, levando o país até mesmo a uma recessão. Eu vou dar um ponto aqui, para falar sobre esse assunto aqui. Porque o restante, como eu disse para vocês, é juros, é tendência, aquilo, viés de alto, viés de baixo, pode subir, pode descer, tal. É ideias dos economistas. Então, a gente não vai entrar nesse mérito, porque eu falei para vocês que tem um entendimento que é importante. Porém, nesse pontinho que eu disse aqui, ó, aqui diz dois assuntos muito importantes que eu quero que vocês tentem entender. Primeira coisa, no primeiro trimestre desse ano, o PIB encolheu. Nós vamos falar sobre o PIB, PIB é o produto interno bruto do país, é aquilo que o país produz, certo? Se o país produz menos, aumenta o desemprego, teoricamente, certo? Então, ele cresceu o desemprego. Os juros altos, isso aqui que eu quero falar para vocês, os juros altos, que a gente está falando da taxa de juros, atrapalham novos investimentos. Aí eu pergunto para vocês, por que que os juros altos atrapalham os investimentos? Pega um papelzinho aí, para a gente anotar, bater um papinho aqui agora, rápido. Vamos pensar como um empresário, certo? O empresário, ele tem dinheiro no bolso, tem dinheiro na carteira. Ele quer investir, que é isso aqui, ó, investir, certo? Ele quer fazer investimentos. Necessariamente, esse empresário, ele pode usar o capital que está no bolso dele, certo? Ou, ele pode usar o capital de bancos, BNDES, bancos privados, bancos públicos, etc. Com o aumento da taxa de juros, o custo desse dinheiro, esse dinheiro para captar no mercado, de financiamento entre bancos, etc., ele fica com a taxa de juros mais alta. Aumentou a taxa Selic, o custo fica mais alto. Então, esses empresários acabam deixando esse investimento, essa ampliação da sua empresa, para um outro momento. Porque existe um negócio no estudo de administração e contabilidade, controladoria, e aí, entre outros, planejamento, etc., que a gente já discutiu muito, que chama taxa de atratividade. Se ele verifica que a taxa de atratividade do negócio dele, neste momento, não é boa, ele deixa de investir. Às vezes, para este investidor, ou para este empresário, é muito melhor para ele colocar o dinheiro para ele num fundo de renda fixa, que está atrelado a uma taxa Selic mais alta, onde ele vai ter um rendimento mais seguro, e ganhar um certo dinheiro neste médio prazo, curto e médio prazo, do que ele arriscar o dinheiro dele, um investimento que possa ser numa empresa, numa indústria, que possa ser naquele momento, que não dê um resultado para ele, talvez porque as vendas não estejam adequadas, ou não estejam a um patamar aceitável. Então, ele passa a investir nesses títulos públicos, do que investir na própria empresa, ou numa empresa de terceiros. Ele, como investidor, investe numa conta de terceiros. Então, neste momento, atrapalha o investimento, porque o custo fica muito alto. E, às vezes, ele colocando isso num título público, ou num investimento de pequeno porte, numa renda fixa, rende mais, e é mais seguro para ele do que num negócio. Então, muitos empresários deixam de investir em negócios novos, por causa do risco desse negócio. Hoje em dia, nessas atuais circunstâncias do mercado, as pessoas deixam de abrir novos negócios, deixam de ampliar seus negócios por causa do risco que tem. Porque, como o consumo está muito retraído, as pessoas estão com medo de gastar o seu dinheiro, medo de comprar alguma coisa, ou esbanjar um pouco mais, está todo mundo um pouco mais retraído, deixa o quê? O investidor com mais receio de aplicar o seu dinheiro. Logicamente que alguns continuam investindo gradativamente, fazendo o crescimento da empresa, ampliando. Ah, dessa forma, há sim. Mas não há aquele leilão que ele gestia, entendeu? Então, as pessoas estão fazendo as coisas mais conscientes. Porque, às vezes, há um outro nível de investimento melhor e, principalmente, neste momento, com menos risco. Por isso que a taxa de juros, neste momento aqui, ela é um motivo que atrapalha os investimentos. Certinho? Inflação. Juntando tudo isso, chegamos à inflação. Por quê? Taxa de juros, a culpa é da inflação? Também. Os economistas do mercado financeiro baixaram, na semana passada, sua estimativa de inflação para este ano. Mas também previram uma concentração maior do PIB, tanto para 2015 quanto para 2016. Segundo o relatório do Mercado, documento que é fruto de pesquisa do Banco Central, com mais de 100 mil instituições financeiras. Para a inflação oficial do país, medida pelo Índice de Preço a Consumidor Amplo, IPCA, a previsão do mercado financeiro recuou, recuou, gente, para 9,28, passado contra 9,29. Nossa, quanto recuou, mas é um recuou, gente. É o seguinte, uma inflação a 9,29, gente, vou até circular muito aqui, o 9,28, é uma inflação extremamente alta, extremamente alta. Nós estamos vivendo num momento de inflação extremamente alta. Te digo por quê. Muitas empresas não estão vendendo o seu produto. Mesmo ela reduzindo o preço deste produto, eles não estão vendendo o produto. Só que esta inflação aumentou porque outros produtos que fazem base desse preço aumentaram. E algumas coisas como luz, também, que fez gerar uma inflação mais alta. Só para vocês entenderem, a meta da inflação era 4%, 4%, podendo chegar a 6%. 9,9, extrapolou. Desta forma, o governo tem que fazer o quê? Aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. Só que, além disso, tem que tomar outras medidas. Correto? Vamos seguir. O mesmo com a queda da previsão de inflação para este ano, Se confirmando, o resultado será maior do índice nos em 12 anos. Ou seja, desde 2013, quando nos somou 9,30% para 2016. Porém, os economistas elevaram a sua expectativa de inflação de 5,5% para 5,51% na quarta alta seguida. Segundo economistas, a alta do dólar é a principal e, principalmente, dos preços administrados, como a hora que eu estava falando aqui, telefonia, água, energia, combustível, tarifa de ônibus, entre outros, pressionam os preços em 2015. Além disso, a inflação de serviços impulsionada pelos ganhos reais e salários segue elevada. Isso tudo, gente, amplia e faz crescer e fomentar a inflação. Pelo sistema que vigorou no Brasil, a meta central para 2015 e 2006 é de 4,5%. Mas, com o intervalo de tolerância existente pelo IPCA, a resfila em 2,5% e 6,5%. Sem que a meta seja formalmente descumprida. Com isso, a inflação deverá superar o teto do sistema de metas de 2015. Algo que não acontece desde 2003. Gente, inflação é uma coisa muito grande. Para quem vem aí de um passado bem longínquo da década dos anos 80, viveu um momento de inflação assim, desorbitante no país. Certo? Graças ao plano real, a gente teve um controle de inflação e conseguimos viver hoje num país onde o controle de inflação é programado, é qualificado. Então, desta forma aí, com o aumento de taxas de juros e com controles de algumas tarifas que é o próprio governo que regula. Isso é muito engraçado. Mas, é para falar a verdade, a gente pode chegar no patamar aceitável aí, o planejamento para 2016. Correto? PIB. Gente, produto interno bruto, nossa riqueza, nosso dinheiro, tudo que produzimos, está aí, ó. O Brasil é a segunda maior economia das Américas. Só perde para um tal de Estados Unidos. Tal de Estados Unidos. É maior que a do Canadá, México, Chile, Argentina, e etc. Só perde para os Estados Unidos, que não precisa nem falar, né? está entre uma das maiores do mundo. Só que nós estamos tendo um probleminha com o nosso PIB ultimamente. Nosso PIB tem recuado, em vez de crescer, tem abaixado. Isso é um problema. Mas vamos falar dele um pouquinho. Para o comportamento da economia deste ano, os analistas passaram a estimar, na semana passada, uma retração de 2,26%. Enquanto o mundo cresce, China, Índia, Estados Unidos, União Europeia, etc, etc, etc. Nós vamos involuir. Involuir. Foi a sétima queda seguida deste indicador. Até então, a expectativa do mercado era de um recuo de 2,06 para o PIB de 2015. Ser confirmado será o pior resultado em 25 anos. Isso aqui, gente, bom vocês saberem, porque isso aqui cai na prova. Desde 1990, quando foi agitada uma queda de 4,35, faz 25 anos que o PIB não há uma grande retração. Para 2016, os recentes economistas das instituições financeiras passaram a prever uma contração, uma redução de 0,4% do PIB do país. Na semana anterior, havia estimado uma retração de 0,24% para a economia do próximo ano. Significa que eles estão desacreditando que nós vamos conseguir atingir o patamar praticamente zerado. Eles estão querendo aumentar a retração. Isso aqui, quantos por cento vai diminuir? Nós vamos recuar, andar para trás. Certo? Para se ter uma ideia, no início deste ano, a previsão dos economistas era de uma expansão, um crescimento de 1,08% para a economia brasileira no ano que vem. Gente, a previsão era de crescimento. Após a retração deste aqui, preveram 0,24% e agora já chegaram em menos 0,4%. A situação do nosso PIB não está legal, pessoal. Isso aqui cai, cairá provavelmente nas provas, uma coisa recente. Mudança no financiamento da casa própria. As pessoas que compraram casa própria recentemente tiveram um susto. Caixa Câmara Federal mudou. Poderá mudar de novo? Poderá mudar de novo. Neste momento, está desta forma. Vamos falar como é que está. Caixa Câmara Federal fará uma restrição adicional para o financiamento imobiliário diante da prolongada retirada de recursos da caderneta de poupança. Para a pergunta, a resposta já está aqui. Por que a Caixa Câmara Federal mudou o financiamento? Porque houve uma retirada de recursos da poupança. As pessoas retiraram o dinheiro da poupança, que não estavam vendendo lá muita coisa, e passaram para outros investimentos. Essa diminuição de recursos na poupança fez o quê? Que haja uma mudança no financiamento da casa própria. Certo? Por quê? Porque a casa própria é financiada por recursos de poupança, oriundos do dinheiro que você deposita na compra da poupança. É de lá que saem os financiamentos para a casa própria. Beleza? Entendido isso aí? A partir do dia 17, quem tem contrato de financiamento da Caixa Câmara Federal com recursos de poupança através do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo não poderá mais tomar outro crédito desta linha? Informou o Banco Federal em nota nesta quarta-feira. Esta operação representa apenas 2,4% da quantidade de financiamentos concedidos pelo banco. O Banco Federal destacou ainda que o foco da administração em 2015 são imóveis novos, com destaque para a habitação popular, operação do Minha Casa Minha Vida e de recursos do FGTS, Fundo Garantidor de Termos de Serviço. Significa o quê? Para o governo federal, o interessante são imóveis para pessoal de baixa renda. A Caixa Câmara Federal elevou duas vezes o preço cobrado dos empréstimos no sistema financeiro de habitação, além de reduzir de 90% para 80% a cota máxima de financiamento do imóvel no sistema saque. Então, antigamente você podia financiar 90%, agora você só pode financiar 80%. 50%, SAC, sistema de atribunização constante. E 50%, essa aqui foi chocante pessoal, para a tabela Price. Gente, é o seguinte, quem usa a tabela Price só pode financiar 50% do imóvel. Tabela Price são usados para imóveis com valores de financiamentos mais altos. Tabela SAC são os sistemas de atribunização mais baixos, correto? Um dos motivos dessa movimentação é o aumento da taxa básica de juros, olha lá no começo que nós conversamos, hein? Que tem provocado migração de recursos da poupança para alternativas mais rentáveis como títulos públicos, que também nós já comentamos. Segundo o Banco Central, os resgates de poupança superam os depósitos em junho pelo sexto mês consecutivo, levando a saída líquida do primeiro semestre de R$ 36,15 bilhões. De milho demais. Dado preliminário do Banco Central, de julho mostram que os resgates líquidos no mês passado até o dia 30 atualizaram R$ 5,5 bilhões, com a saída no acumulado do ano superior a R$ 40 bilhões. Gente, é muito dinheiro, por isso que a Caixa Federal teve que tomar essa atitude no financiamento habitacional. Digo para vocês o seguinte, pesquisa que eu fiz rápida, simples, em alguns bancos, tanto públicos como privados, não mudaram muita coisa. Continuando da mesma forma, até porque alguns deles não têm o subsídio do Minha Casa Minha Vida. Então, se você não tem ou você não está nesse hall do Minha Casa Minha Vida, procure pesquisar em vários bancos para poder saber qual é a melhor opção para você financiar a sua casa, ok? Obrigado, vamos seguindo. FIES, também foi um assunto muito comentado e está assim ainda muito embolado, por isso que eu vou dar uma breve passadinha nele aí, só para a gente ter um entendimento, por isso que eu vou deixar aí em slides mesmo. FIES ao financiamento estudantil, governo federal, endureceu neste ano as regras para a concessão de empréstimo estudantil. Elevou os juros e limitou o parcelamento dos saldos devedores, em uma medida para reajustar as contas públicas em um meio de um cenário de recessão e arrecadação fraca. Então, vamos lá. Por que o governo federal endureceu as regras de concessão de empréstimo estudantil? Por que, gente? Porque as contas públicas do governo estão com um cenário de recessão e de arrecadação fraca, eles estão sem dinheiro em caixa. No novo FIES, o subsídio por aluno da faixa em que as condições de financiamento são mais facilitadas é, na média de R$ 43,1 mil. No FIES antigo, o subsídio pago pelo Tesouro Nacional ficava em R$ 57,00. Então, houve uma redução. Para o mesmo aluno, o anúncio das novas regras retirou incertezas de estudantes e instituições de ensino que surgiram no primeiro semestre em relação à continuidade do programa. Isso significa o quê? No primeiro semestre, ficou em dúvida, porque ficou uma dúvida do governo como é que ia fazer, qual que decisão ia tomar, quanto que ia se deixar de empréstimo. Então, durante o primeiro semestre, ficou meio confuso essa situação, só para vocês entenderem. O governo ficou, sim, sem dar uma declaração efetiva, sem bater o martelo, onde ficaria? Bater o martelo nesse sentido aqui, neste momento, tá? Por isso que eu viria em setembro. Para os próximos anos, o FIES deve ter o mesmo volume de vagas abertas em 2015, em torno de R$ 300 mil anualmente. Vamos explicar aqui o decreto do FIES. Conforme o decreto publicado nesta terça-feira, dia 11, no Diário Oficial da União, o prazo de amortização caiu para três vezes a duração do curso. Antes, o estudante se contava com o prazo adicional de 12 meses, que foi eliminado. No novo modelo, foi elevado de 50 para 250 taxas que o estudante paga trimestralmente durante o período do curso. Essa taxa não era reajustada desde 1999. Mas a maior mudança foi na vinculação do programa a uma co-participação do estudante no financiamento, pelo qual o mutuário passa a pagar uma parte da mensalidade como uma alíquota previamente estabelecida que incide sobre a renda. Este modelo é considerado pelo governo mais eficiente porque respeita a capacidade de pagamento do mutuário. Vamos ao exemplo. Um estudante com uma renda per capita bruta de até meio salário mínimo pagará 15% dos encargos educacionais, o equivalente a R$ 59,1 e 93,8% do financiamento. A tabela de comprometimento é progressiva até 38% de comprometimento de renda para o estudante com renda entre 2 e 2 salários mínimos e meio. Neste caso, ele bancará R$ 748,00 de mensalidade, o que responde a um financiamento do governo de 21,6% do curso. Ou seja, quanto maior a renda, maior a percentual de comprometimento de renda do estudante. Básico, simples e efetivo. Há discussão, não discussão, querendo ou não, é isso daí, pessoal. Já está fechado, certo? Gente, esse aí foi um pouco do nosso assunto de atualidades do mercado financeiro. Espero ter colaborado com vocês. Continue assistindo as nossas aulas. E uma dica para vocês, hein? Antes da prova, assistam os jornais, os telejornais da televisão. Leiam aí os portais da internet sobre o mercado financeiro. É muito importante aí para que vocês estejam antenados nas mudanças do mercado financeiro. Até uma próxima. Obrigado. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri